Toma, toma! Toma, toma! Toma, toma! Essa é o DJ Vitinho, ou mais rabo da troca- Mas, mas muda de despedir, mas toca com a fé Come eu, goza em mim, come eu, goza em mim Mete na chanta encantada com a vara piripim-pim Come eu, goza em mim, come eu, goza em mim Mete na chanta encantada com a vara piripim-pim Nossa, 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 que piruloso Acabei de dar cozinha, tu já quer foder de novo Nossa, 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 que piruloso Acabei de dar cozinha, tu já quer foder de novo Nossa, 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 que piruloso Acabei de dar cozinha, tu já quer foder de novo Se tua filha é de maior, diz ela, faz o que bem quer A gereca dela, ela dá pra quem quiser A gereca dela, ela dá pra quem quiser Come eu, goze em mim, come eu, goze em mim Mete na chave encontrada com agora piripipim Doce, 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 do Se tua filha é de maior, diz ela, faz o que bem quer Se tua filha é de maior, diz ela, faz o que bem quer A sereca dela, ela dá pra quem quiser A sereca dela, ela dá pra quem quiser A sereca dela, ela dá pra quem quiser